E olha, o Ministério da Saúde recomendou o uso da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19. A orientação veio após decisão da Anvisa, que autorizou o uso da vacina nessa faixa etária. No momento, devem ser utilizadas as doses já disponíveis nos postos de saúde. Há estoque de Coronavac em estados e municípios para iniciar essa vacinação. E o Ministério da Saúde vem em tratativas, junto ao Estudo Butantan, ao consórcio Covax Facility, entre outros mecanismos, de trazer novas doses de vacinas a fim de garantir a todos os estados e municípios que cumpram o seu calendário de vacinação, que disponibilizem vacina a todos que assim desejarem.